O carro vai embora. Cadê minha filha? Pra alterar a câmera, se eu não me engano, acho que é o Select. Câmera de dentro do veículo, que eu acho massa. Vamos dirigir um pouquinho aí pra vocês verem. O freio é o R2, ó. Vou dar uma acelerada pra vocês verem melhor. Sabe aquele controle que você comprou na feira, no camelô ou até mesmo naquela lojinha do seu bairro? Tipo, esse aqui. Hoje eu vou ensinar pra você a como instalar esse controle aí no seu computador ou notebook. E também vou ensinar pra você a como configurar ele como se fosse um controle de Playstation ou de Xbox. Se você já gostou dessa ideia logo aqui no início, eu já vou pedindo a você que deixe o seu like aqui nesse vídeo. Porque através do seu like, meu amigo, você vai me ajudar e você vai ajudar outras pessoas também. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal porque tem vídeo aqui todo dia, sempre com qualidade. Então agora vamos lá para o nosso tutorial. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer. Aqui quem fala com vocês é o Lucas. E hoje eu vim ensinar pra vocês a como instalar um controle genérico aí no seu PC ou notebook. Rapaziada, vocês vão precisar aqui do software do Mountain Enjoy, que é esse aqui ó, essa pastinha aqui, tá bom? Essa versão aqui é offline, mas você precisa estar conectado à sua internet para que ele assim baixe o driver aí da versão do seu controle. Não se preocupe, pois o link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Depois que vocês já tiverem aí baixado o software do Mountain Enjoy, vocês vão extrair aí com o programa do In-Ra, né? E vai ter todos esses arquivos aqui ó, ok? Vai ter esse arquivo aqui, DS3 Tools Local. Vocês vão abrir ele, dar dois cliques aqui. Pronto. Aqui ó pessoal, é onde vai aparecer o controle. Meu controle agora não está conectado. Bom, agora como vocês estão vendo aí ó, eu vou aqui conectar o meu controle, tá aqui o cabo USB. Só não reparem na parede da minha casa, porque a minha parede não está embaçada, a minha casa é uma casa humilde, tá bom? Mas mesmo assim, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês, certo rapaziada? Ó, eu vou conectar aqui o USB aqui no meu PC, ó. Conectei e vocês vão escutar um barulho aí. Ó, pronto. Porém, o controle ainda não apareceu aqui, porque ele precisa ser instalado. Então você vai vir aqui ó, em Drive Manager. Vai clicar em Sim. Pronto. Vou arrastar aqui para o meio, para ficar melhor para vocês verem. Pronto. Aqui está. A página onde você vai baixar o driver. Se o seu controle não aparecer aqui, pode ser que o USB do seu computador ou o USB do seu controle esteja danificado. Se aparecer aqui, como apareceu o meu agora, já que eu conectei o meu controle, isso significa que dá para você instalar o driver. Então você vai marcar essa caixinha aqui. E depois você vai clicar aqui ó, em Load Driver. Clicou aqui, é só guardar um instante. E aqui apareceu a mensagem de que o controle já foi instalado. Vamos voltar aqui em Profile. Aqui você já pode configurar ele como controle de PS1, PS2, PS3 e Xbox, né? Xbox é o padrão aí que todos os jogos de PC usam, entendeu? Então eu utilizo sempre o modo Xbox, eu nunca usei o modo PS3. Eu recomendo que você deixe aqui mesmo, que já vai pegar em qualquer jogo aí que você joga no PC, tá bom? Ó, só marcar aqui, pronto. E depois você dá um Enable, que vai habilitar o controle. Eu vou clicar aqui e vai fazer um barulho. Pronto. Isso significa que o meu controle já está funcionando aqui ó. Vou ativar a vibração agora. E vocês já viram aí. Caso você não consiga instalar o seu controle através desse método aqui. Eu vou te ensinar agora o método. É o seguinte, se você não conseguir instalar por aqui, você vai fazer o seguinte. Preste bem atenção. Vou fechar aqui. Você vai vir aqui em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança, Recuperação. E agora você vai vir aqui ó, nessa opção aqui ó, Inicialização Avançada. A gente vai mexendo as configurações de inicialização aí do seu PC, pra que você venha assim conseguir instalar o driver. Ok? Passei aqui agora pra câmera. Eu estou gravando agora a tela do meu computador pelo celular, pois eu vou ter que reiniciar aqui. Lembrando que você só vai fazer isso aqui se você não conseguiu instalar o driver aí no seu computador. Por acaso, o Windows Bloqueou Driver, né? Apareceu uma opção vermelha aí. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai clicar aqui ó, Reiniciar Agora. Vai aguardar uns instantes aí até o Windows reiniciar, né? Aqui vai ser rapidinho, mas pode ser que no seu demore um pouco. Agora tu vai vir aqui ó, Solução de Problemas, Opções Avançadas e você vai vir aqui ó, Configurações de Inicialização. Nessa opção aqui você vai clicar. Agora você vai vir aqui novamente, Reiniciar aqui ó. Bom, meu sistema já inicializou. E aqui ele te dá as opções que você aí pode estar digitando, né? Use teclas numéricas ou função de F1 até F9. A gente precisa aqui ó, desabilitar em posição de assinatura de driver. Que é isso aqui que não deixa o driver do Mountain Enjoy ser instalado. Então, aqui pessoal, nessa tela aqui, você aí vai clicar em F7. Eu vou teclar agora, aqui no meu teclado. Pronto. Agora iniciou o sistema. Bom, rapaziada, já iniciou aqui o sistema. Agora eu vou voltar pra tela aqui do meu computador. Agora, novamente você vai abrir a pasta do Mountain Enjoy. Depois de realizar todos esses passos, vamos abrir aqui o DS3 Tools. E agora você vai voltar aqui em Drive Manager. Vamos lá, novamente. Pronto. Agora você vai marcar essa caixinha aqui novamente. E vai novamente clicar em Load Driver. Bom, aqui eu já tenho o driver instalado. Ele vai instalar novamente, né? Ó, já disse que já tá instalado. Entendeu? Ou seja, pra dar certo pra você aí, caso dê algum erro, você tem que fazer esses passos aí. Tá bom? Ou, você também pode atualizar o seu Windows 10 pra última versão. Que eu só não me engano é a versão de Outubro. Essa versão aí é a versão que eu estou utilizando. E é por isso que eu não tive nenhum problema aí pra instalar o meu controle. Ele instalou de primeira. Agora, pessoal, eu só vou habilitar aqui o meu controle pra mostrar pra vocês que está funcionando. Pronto. Habilitei. Agora eu vou testar alguns jogos aqui pra mostrar pra vocês que o meu controle está sim funcionando. Certo? Bom, rapaziada, agora eu estou aqui no Technical Fight 2002. Vou colocar uma ficha aqui, mano. Lembrando que eu já configurei aqui no emulador, né? O controle aqui já está todo configurado. E lembrando também que se o seu jogo aí não pegar através desse método que eu ensinei pra vocês, pode ser que o seu jogo não seja compatível aí com esse programa, né? Não seja compatível também com o controle, certo? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento que vocês estão vendo aqui a minha mão jogando, né, mano? Bom, rapaziada. E agora a gente vai testar aqui o controle no FIFA 19. Mano, aí, ó. Já está funcionando. Vocês estão vendo aí a jogatina como que está, mano? Chelsea e Manchester United. Bom, rapaziada, agora a gente está aqui no PES 2019, que é outro game aí da atualidade, certo? Eu já estou aqui novamente com o meu controle no jogo, tá bom? Lembrando que no PES você só vai apenas adicionar lá o controle e suas configurações. Mano, e eu vou calar minha boca porque eu estou quase tomando um gol aqui. Bom, rapaziada. Primeiro você vai lá em settings, depois você vai em controles e aí você já sabe o que fazer porque lá já mostra o que você tem que fazer para configurar o seu controle no PES, certo? Eita, vai sair o gol do Flamengo, moleque. Vai sair o gol do Flamengo. Bruno Henrique, a bomba para a defesa do Cássio. Agora eu estou aqui no GTA V, como vocês estão vendo. Ó, deixa eu só ativar o analógico aqui, ó. Já consigo mover a câmera aqui com o analógico direito. Também eu consigo andar pela cidade, né, mano? Pulando com o quadrado, né? Que no caso aqui é o número 4. Deixa eu ver se dá para a gente pegar um carro aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. É o triângulo para pegar. Deixa eu apertar errado. Bom, para acelerar o carro, a gente vai apertar R2, ó. Ó, o carro vai embora. Cadê aí, minha filha? Para alterar a câmera, se eu não me engano, acho que é o Select. Ó, câmera de dentro do veículo, que eu acho massa. Ó, vamos dirigir um pouquinho aí para vocês verem. O freio é o R2, ó. Ó. Vou dar uma acelerada para vocês verem melhor. Viu? R2. R2 é o que freia o carro, mano. Bom, rapaziada, então esse aí foi o vídeo de hoje no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Como eu disse para vocês, é só ter paciência e assistir o vídeo com calma. Que eu explico passo a passo, passo a passo, de como você instalar aí o seu controle no PC e poder jogar aí com os seus jogos, tá bom? Faltaram alguns jogos aí, como jogos de FPS, né? Jogos de tiro. Mas, se o seu jogo for compatível aí com Direct Input, se eu não me engano, eu acho que é assim o nome que se fala, você vai conseguir aí usar normalmente, tá bom? Jogos online como Warface, eu acho que você não consegue utilizar o controle, né? Você vai ter que continuar jogando aí no teclado e no mouse, né, mano? Mas então é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, mano, para você nos ajudar nessa caminhada aí rumo a 100k de inscrito, beleza, pessoal? Então é isso, manos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Eita, nós.